Na pisadinha Eu digo assim E dança gatinha ao som da guitarrinha Dança gatinha ao som da guitarrinha Dança gatinha você vai aprender Eu trouxe o som da guitarrinha eu mando pra você Toca pisadinha Toca pisadinha Toca pisadinha Toca pisadinha Bora com esse meu paredão Fernando Pisadinha Buscou-me quieto E dança gatinha ao som da guitarrinha Dança gatinha ao som da guitarrinha Dança gatinha você vai aprender Eu trouxe o som da guitarrinha eu mando pra você Toca pisadinha Toca pisadinha Toca pisadinha Dança gatinha Dança gatinha você vai aprender Toca pisadinha E tem que ser isso Toca pisadinha 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 Obrigado.